Boa noite a todos, muito bem-vindos. Boa noite a todos, Rochim Abaim. Semana especial, se Deus quiser, um shiur mais especial ainda do que a semana. Queria conversar com vocês sobre um tópico que na verdade é nada mais nada menos do que Master. Por que Master? Vou contar para vocês agora. Agora, sabem que tem algumas coisas que a gente vê na Torá e a gente vê a escala de valores que a Shem dá para aquele tópico, para aquela midá ou para aquela virtude. E obviamente que a gente vai chegar daqui a pouquinho e falar sobre alguma aplicação prática sobre esse assunto, meus queridos. Here we go. Vamos lá. É o seguinte, eu queria começar com vocês com uma informação espetacular e fortíssima que o grande, não de estatura, mas de pessoa, Rav Moshe Feinstein, que era um senhor muito baixinho, mas de altura, mas de capacidade, de pessoa e de EUD, era algo maravilhoso. O grande Rav Moshe Feinstein, que foi um dos grandes homens da geração passada, especialmente nos Estados Unidos e no mundo inteiro, com certeza, fez uma observação espetacular. Acompanhem comigo. O primeiro homem no mundo foi Adam Adichon. Um pouco depois, apareceu uma pessoa no mundo que foi chamada de Tzadik. Tzadik quer dizer justo. Agora, prestem atenção, meus queridos. Para chamar uma pessoa de Tzadik, precisa ser muito bom. Porque, prestem atenção, quem chama essa pessoa de Tzadik? A Shem. Quantos homens em toda a Torá são chamados de Tzadik? Por exemplo, nós conhecemos Yosef como Yosef a Tzadik. Mas, se não me engano, a Torá não chama ele de Yosef a Tzadik. Quantos homens na Torá são chamados de Tzadikim? Temos muitos Tzadikim. Mas quantos ganham o título de Tzadik? Se não estou enganado, um homem. Que homem? Quem adivinha? Um homem é chamado de Tzadik. Aquele homem que viveu dez gerações depois da criação do mundo. Noach. Noach e Tzadik. Noach é chamado de Tzadik, o homem justo. E o que faz ser a coisa mais surpreendente é que, hoje em dia, quando a gente fala, olha, uau, esse homem é um Tzadik. E deve ser mesmo. Mas, se alguém chama essa pessoa de Tzadik, talvez ele é, talvez ele não é. Vai lá saber. Mas, se a Shem chama a pessoa de Tzadik, esse homem tem que ser muito bom. Seria mais ou menos, obviamente, nas devidas proporções, que um grande investidor fala, olha, esse homem, dessa financeira, ou desse fundo, ou desse banco, ele é um expert. Uau. Se o maior investidor do mundo falar isso, tem um peso. Agora, se o investidor, que está trabalhando aí faz alguns anos, com todo respeito, mas não é um mega investidor, recomendar um outro investidor, tem um peso completamente diferente. Quando a Shem, que na comparação, obviamente, nas devidas proporções, é muito mais do que o maior investidor, chega e fala, olha, tem um homem Tzadik no mundo. Na tora inteira, talvez. Mas, certeza, nas primeiras dez gerações do mundo, tem um homem. Quem é ele? Venoach, Noach, o famoso Noé, Noach, Ish Tzadik, é chamado de um Tzadik. Porque, hoje em dia, chamar alguém de Tzadik, é mais ou menos, os faradim diriam, é uma busacana, que fofo. A gente vê uma criança e fala, Tzadik, pode ser que seja mesmo, mas não é igual a Shem chamar alguém de Tzadik. Onde nós queremos chegar, meus queridos, é o seguinte, queremos chegar aqui. Tem algo que chama muito a atenção nesse passuco. Por quê? Porque o primeiro passuco da segunda paraxá do Sefer Torá é que Noach era um Tzadik. Porém, um passuco antes, ou seja, o último passuco de paraxá de Bereshit, uau, assusta a gente. Passuco diz, Noach encontrou graças. Era simpático nos olhos de Hashem. Espera aí. Noach era Tzadik ou era simpático? E para explicar a pergunta um pouco mais, de uma forma um pouco mais tônica, e dá um peso à pergunta, eu fui procurar um pouquinho, olhem que espetacular. O passuco fala, Venoach Matzachem Bnei Hashem. É o último passuco de paraxá de Bereshit, que Noach era uma pessoa simpática, Hashem gostou de Noach. Temos dois tradutores na Torá muito famosos, chamados Targum Yerushalme e Yonatan Benuziel. São traduções que traduzem e comentam a Torá. Eu vou ler para vocês a tradução sobre Noach Matzachem Bnei Hashem, que Noach era uma pessoa simpática. Diz o Targum o seguinte, Venoach de'ava Tzadik, e Noach que era Tzadik, uau, acho que hachina kodam Hashem, encontrou graças nos olhos de Hashem. Espera aí. Se o próprio passuco, que fala que Noach tinha graças nos olhos de Hashem, o Targum traduz isso da seguinte forma explicativa, Noach que era um Tzadik, encontrou graças nos olhos de Hashem. Então, por que tem um passuco logo depois que fala que Noach era Tzadik? O passuco anterior já disse que ele tinha Ren, graças, e também era um Tzadik. E daqui vem uma lição explosiva, meus queridos. E Noach foi salvo por ser Tzadik, para entrar no dilúvio, ele entrou na arca, ele foi salvo da destruição do mundo, no dilúvio, por ser Tzadik ou porque Noach encontrou simpatia nos olhos de Hashem. Ele era Tzadik ou tinha Ren? Qual foi o chance de Noach? Qual foi o glamour de Noach? A Torada dois versos, confuso. Acompanhem comigo. É uma regra e uma lição que nós precisamos carregar no bolso das nossas camisas. Quem não usa camisa social? No bolso das calças. Por que, pessoal? Porque é muito importante. Para uma senhora no bolso da saia. É muito importante essa lição. Diz Ramoshe Feinstein para a gente o seguinte, e eu queria adicionar que na nossa geração às vezes a gente esquece disso e me explica o porquê. Diz Ramoshe Feinstein, eu faço questão de ler para vocês que são palavras poderosíssimas. Nireh, me parece que a vitamina de Noach era a seguinte, Shametziut Ren, que Noach encontrou graças nos olhos de Hashem. O que eram essas graças? O que Hashem quer ensinar para a gente? Como que alguém encontra graças nos olhos de Hashem? Talvez é o maior sonho de qualquer pessoa do mundo. Que Hashem goste dele também. Ua Sibash nasi Tzadik. Uau! A razão que Noach era Tzadik era porque ele encontrou graças nos olhos de Hashem. Já explico, mas vamos um passo por vez. O primeiro Passuque fala, Noach era Tzadik, era uma pessoa simpática. Logo o próximo Passuque diz, não Habibi, ele era Tzadik. O que salvou ele? Ren, simpatia ao ser Tzadik. Diz Ramoshe Feinstein, primeiro foi o Ren, só depois ele pode ser chamado de Tzadik. O que é esse Ren? O que é essa simpatia? Olhem só, algo de colocar um babador. Diz Ramoshe Feinstein o seguinte, Verak Mishum Shehayabal Midot. Para uma pessoa ter simpatia nos olhos de Hashem, ele tem que ter Midot, virtudes. Traços, características pessoais que fazem dele ser uma pessoa especial. Virtudes, o que nós chamamos de Midot. Por isso diz Ramoshe Feinstein, Verak Mishum Shehayabal Midot. Aí sim, ele encontrou Ren nos olhos de Hashem e por isso virou um Tzadik. Ou seja, é impossível uma pessoa ser chamada de Tzadik se antes disso não tem Matzahim. Ser simpático nos olhos de Hashem. O que nos faz, queridos? Sermos simpáticos nos olhos de Hashem, bomba. Termos Midot. Ou seja, o último passuk de Parashat Bereshit diz que Noach encontrou Ren nos olhos de Hashem. Um passuk que todos os faradim falam na Avdalah. Ele foi simpático nos olhos de Hashem. Vê Noach Matzahim Benen Hashem. Porquê? Why? Lama? Porque ele tinha Midot. Só depois disso vira Parashah e vem o primeiro passuk de Parashat Noach. Aí sim, pode-se dizer que Noach ish Tzadik. Não existe a pessoa ser Tzadik sem que ele tenha Midot. Características pessoais refinadas, delicadas, parexelons. É isso mesmo. Que lição espetacular. Fiquei pensando, talvez seja daqui que Pirkei Avot diz pra gente uma frase conhecida por todos nós. Derech Eretz Kadmala Torah. Ser um ser humano vem antes de ter Torah. Junto. Mas não dá pra ter Torah e ser chamado de um Tzadik sem derech Eretz, sem bons comportamentos. Por quê, pessoal? Porque primeiro, Venor Matzahim Benen Hashem. Como? Através de ter boas Midot. Só depois que Hashem afirma. Um passuk depois. Mas uma Parashah é a seguinte. Hashem fala, respira. Passa uma Parashah. Aí eu posso dizer Venor ish Tzadik. Não existe ser Tzadik sem termos boas Midot. O que faz isso muito importante é o seguinte. Na nossa geração, meus queridos, a gente tem um Abrahah magna. Como nenhuma geração teve. Na história do mundo. Na história do mundo. Ah Rabino, mas como você sabe isso? Você é tão velho? Não sou tão velho. Mas, se a gente ler um pouco da história. Lena Agmarah no Talmud. História dos nossos antepassados. E duas, três, quatro gerações atrás também. A gente vê quanta Abrahah, quanta benção nós temos. Querem ver? Desde a criação do mundo. Vou provar para vocês. Acompanhem junto comigo. A nossa geração é a geração que mais tem Ashgahah em comida. Ashgahah quer dizer supervisão em comida. Hoje em dia tem mais selo na comida do que comida dentro do pacote. Tem muitas Ashgahot. Antigamente, me permitam, eu sei que está errado. Mas antigamente era tudo Kasher. Quase nada não era Kasher. Muito pouco. Hoje em dia, olha, você vai comer um condimento. Tem que ser Kasher. Nós evoluímos em Kashrut. O que antes era 100% Kasher, hoje a gente sabe que pode até nem ser Kasher. Nós evoluímos nas mitzvot. É isso mesmo. Antigamente, quem tinha em Purim uma Megila Ksherah? Megila Tester. Só o Balcore. Talvez o Rabino. Acho que nem o Rabino tinha. Hoje, se a gente for numa sinagoga, a gente vê algumas Megilot por aí. Nós evoluímos. Muito. Isso mesmo. É isso mesmo. Sukkot. Quantos tinham Sukkah em casa? Tinha Sukkah na sinagoga. Hoje em dia a Sukkah da sinagoga é pouco usada. Porque quase todo mundo, ou pelo menos muita gente, tem Sukkah em casa. A festa das cabanas ficou famosa. Muitos construtores de cabanas fazem o ano deles esperando Sukkot. É isso mesmo. Virou uma festa. Lulav. Se você tirar uma foto em Chola Moed, meus queridos, na sinagoga, a gente vê dezenas e centenas de lulav. Antigamente, eu lembro muito bem. Tinha o lulav do Rabino, um lulav na mesa que todo mundo compartilhava dele. Nós evoluímos um monte mitzvot. Tzitzit. Quem usava tzitzit embaixo da roupa antes, que é uma mitzvah da Torá, cada segundo é equiparado com 613 mitzvot. Uma delícia. É. Antigamente, quem usava tzitzit embaixo da camisa? Não talit. Tzitzit. O tfilim de hoje em dia não se compara com o tfilim de 10, 20 anos atrás. Quem lembra quando fez bar mitzvah? Tinha aquele tfilim com aquela capinha amarela. Parecia a souvenir do Jerusalém. Eu nem sei como era o tfilim e o que tinha lá dentro. Hoje o tfilim mais simples que existe dá um banho no tfilim mais caprichado de 30 anos atrás. Imagine então há 100, 200 anos atrás. O nível de mitzvot que nós temos é impactante e muito maior do que antigamente. Me permitam mais um ou dois exemplos que eu quero que vocês mergulhem comigo nessa viagem. Quantos minyanim nós temos na cidade? Dentro de uma sinagoga, nós temos aqui em Genópolis 4, 5 minyanim de jaharit. Fácil. Horários para todos, gostos e sabores. Antigamente, talvez um minyan. Quem podia ir no minyan antigamente? Quem trabalhava no campo não tinha nem como rezar com um minyan. Dafyomi. Cada ciclo que passa do Talmud, mais centenas de pessoas aderem a estudar uma página do Talmud por dia. Ou uma metade de uma página por dia, cada um no seu nível e tudo é apreciado por Hashem. Tzniut, recato. Hoje em dia, está na moda, muito mais do que antigamente, uma mulher cobrir a cabeça e andar com Tzniut. Uau! Antigamente, de novo. Talvez era a esposa do Rabino e mais uma pessoa. Nós, no mundo inteiro, evoluímos demais. Hashrechem Israel. Quanto afortunado é o povo judeu. Megazerut. Mas junto com isso, queridos, às vezes vem alguns desafios. E tem a ver com o shiur de hoje, por isso que eu estou compartilhando com vocês desse sentimento e desse aprendizado para aprender junto com vocês. Por um lado, a gente ficou muito mais religioso. E é espetacular isso. E Hashem, certeza, sorri para todos os eudim do mundo nessa geração. Mas a gente esquece que fazer mitzvot e ser mais praticante não nos isenta de lim tzorhen ben Hashem. E para ser motzehen ben Hashem, para encontrar graça, simpatia, ser sorridente e Hashem sorrir para cada um de nós mais um pouco ainda, a pessoa precisa também ser uma pessoa religiosa. O íntimo da pessoa, a índole da pessoa precisa ser religiosa. Ter boas mitot. Uma pessoa que ela não come kasher, ninguém chamaria ele de uma pessoa religiosa. Ele é uma boa pessoa e ninguém pode julgar ninguém, óbvio. Mas não daria para dizer que uma pessoa que come kasher, não kasher, ele é religioso. Sem julgar a pessoa mais uma vez. Porque de onde ele veio, para onde ele vai, não somos nós que julgamos. Mas a gente tem que se acostumar que uma pessoa brava também não pode ser chamada de uma pessoa religiosa. Por enquanto, ele vai melhorar com certeza. Por quê, meus queridos? Porque acompanhem comigo. Para nós sermos chamados de tzadik, para cada um de nós sermos chamados de tzadik, que Hashem fala, eu aprecio muito as mitzvot de cada um. Mas antes disso vem lim tzohen, simpático. Uau, que pessoa simpática. O que quer dizer uma pessoa simpática para Hashem? Aquela pessoa que tem boas mitot. E com os benefícios da tecnologia que nós temos, que são inúmeros, e a tecnologia ela é espetacular. Certeza. Mas Hashem fala, olha, uau, será que a gente lembra de ter boas mitot? Ou a gente está digitando e a gente não consegue olhar para a cara de outra pessoa? Isso faz parte de ter boas mitot. Só existe tzadik se primeiro a pessoa tem rin. Não existe a pessoa ser um tzadik sem ter mitot. Nós cumprimos mais mitzvot hoje em dia. Mas a questão que a gente tem que se fazer, cada um consigo mesmo, e certeza que todos nós somos ótimos, mas dá para melhorar mais algum pouquinho, pessoal, é o seguinte, será que nós somos um ser mais religioso ou mais praticante de mitzvot? Hashem fala, eu quero que você, Yudi, você, minha querida Yudi, seja mais religioso e também praticante de mitzvot. Ser mais religioso quer dizer o quê? Ser praticante de mitzvot, muito importante. Não fazer averot, mas cuidar das nossas mitot. Porque a palavra midot em hebraico quer dizer midah. E a gente tanto fala sobre midot, midot, kas, nervosismo, humildade, orgulho, tudo isso são midot. A palavra midah é medida. Porque é assim também que a Kadosh Vorohu mede quem é a pessoa. Acompanhem comigo essa história monumental. Já que a gente mencionou Rav Moshe Feinstein, eu queria compartilhar com vocês uma história do grande Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein uma vez estava indo para uma das grandes acefot, reuniões dos gdolim gigantes da Torá nos Estados Unidos. E Rav Moshe Feinstein, como era uma pessoa de peso, era esperada para começar a reunião. Rav Moshe Feinstein está saindo do hotel em direção a essa convenção para decidir coisas importantes para aquele ano para a Torá e para os eudim dos Estados Unidos, que são milhões. E uma pessoa mais necessitada economicamente chega para Rav Moshe Feinstein e pediu uma doação. Ele chega e estica a mão. Rav Moshe Feinstein dá para ele alguns dólares que ele tinha no bolso com um sorriso. E aí essa pessoa começa a conversar com Rav Moshe Feinstein. E Rav Moshe Feinstein começa a conversar com aquele senhor que ele nunca tinha visto. Um minuto, dois minutos, cinco minutos, sete minutos, oito e dez minutos. Dez minutos é muito. Porque havia uma entourage de pessoas esperando para o Moshe Feinstein para entrar no táxi para ir para aquele meeting, para ir para aquela convenção. E os alunos falaram para o Moshe Feinstein, Yelarav ou Nu, acho que é nazi, vamos. A Moshe Feinstein fez assim, conversou com aquele senhor dez minutos e foi. Os alunos falaram, Rav, o senhor está atrasado. O senhor podia ter dado a tzedakah um sorriso e let's go. Porque o senhor dedicou aquela pessoa dez minutos. O senhor conhecia ele e disse Rav Moshe Feinstein, não. Então por que o senhor dedicou dez minutos? Porque disse Rav Moshe Feinstein o seguinte, eu sei que quanto eu vou dar para aquela pessoa? Dez, vinte dólares? Depois de uma hora, duas horas, meio dia, ele gastou os dez, vinte dólares. Mas aquela conversa comigo, e eu sei que eu sou uma pessoa importante no povo. Apesar da humildade, saber seu valor, não tira nada da humildade. Rav Moshe Feinstein sabia que ele era um gadolador, um gigante. Essa pessoa quando voltar para casa e falar, eu conversei dez minutos com o gadolador, ele me deu importância, eu sei que isso vai durar muito mais do que o dinheiro que eu vou dar para ele. Então, eu achei que faria jus esperar dez minutos, dar de atenção para essa pessoa para reviver ele. Pessoal, se fosse uma pessoa mais, entre aspas, normal, ele daria tzedakah e tchau, fiz minha missão. Se ele fosse muito, eu sabia que ele viria tzedakah com um sorriso. Rav Moshe Feinstein falou, peraí, dar tzedakah é fazer a mitzvah, mas cadê o lim tzorhen, cadê as mitotas junto com isso? Eu preciso primeiro ser um ser humano para, junto com isso, dar tzedakah. E é uma aplicação prática disso. Quando alguém vem pedir tzedakah para a gente. Eu já estou dando, Rabino. Eu já estou dando, querido. Mais eu preciso fazer? Olha, mitot junto com mitzvot. As palavras são próximas, talvez as duas encaixam. Mitot e mitzvot é um shidur inseparável. É isso mesmo. A Moshe Feinstein falou, isso mesmo. Eu preciso ser, em árabe, Adami. Eu preciso ser, em yiddish, mench. Isso. Claro que fazer mitzvot. Isso não dispensa a gente de fazer mitzvot. Mas as mitzvot não dispensam a gente de termos mitot boas e cuidarmos das nossas mitot. E fiquei pensando bastante. A Torá foi dada no mundo depois de mais de dois mil anos. E o mérito do mundo, diz a Torá Kudoshá para a gente, é por causa da Torá. O mundo inteiro só se sustenta por causa da Torá. Nós falamos no Shabbat, Rodul Hashem Kitov Kile Olam Hazdo. 26 vezes. Kile Olam Hazdo. Hashem é muito gentil. Qual que é o chesed? Qual que é a bondade? Por que 26 vezes? Porque houve 26 gerações no mundo sem a Torá. Elas sobreviveram como? Se o combustível e a gasolina do mundo é a Torá. A resposta é Kile Olam Hazdo. Só pelo chesed de Hashem pela bondade. Porque o mundo sem Torá não vale nada. Fiquei me questionando, então, por que Hashem não deu a Torá no começo da criação do mundo? Talvez a resposta seja a seguinte. Porque Hashem falou, primeiro vamos trabalhar o homem. Noah, Avraham Avinu, pessoas gigantes e refinadas. Depois que nós temos um homem, nós podemos ter um utensílio, um receptáculo para ele receber a Torá. Porque sem Midot, não existe dar para alguém mitzvot. É um farol que nós temos que ter. Um dos nossos faróis apontado para mitzvot. E a nossa geração já tem isso, Baruch Hashem. Mas o segundo farol, e a gente às vezes sem querer faz pouco caso, é como estão nossas Midot. E se segurem na cadeira para entender o que é Midot. E como pessoas grandes observavam isso e olhavam para isso com um carinho enorme. Quem não conhece Yaakov? Muito bem, não. Mas o que dá para a gente conhecer é o que a Torá conta para a gente. O terceiro dos patriarcas, que foi o único que teve doze filhos perfeitos. Avraham Avinu, com todo respeito, teve Ishmael. Yitzhak teve Esav. Yaakov teve doze filhos perfeitos, as doze tribos. Yaakov estava indo procurar o seu Shidur, o seu Basra, a sua outra metade. Parece que o lugar para procurar Shidur hoje não funciona mais. Era nos poços da cidade. Então Yaakov foi no poço da cidade. E todo mundo conhece a história. Ele procura Lara Hel, procura a famosa outra metade dele. E olhem que interessante. Ele vê um monte de pastores parados e não dando água para o rebanho. Então de repente Yaakov chega lá e fala que estão esperando. A gente não consegue levantar a tampa do poço, que é muito pesada. Até vêm muitos outros pastores. Ok? Yaakov vai lá sozinho e levanta a tampa do poço. E eles começam a dar água para o rebanho. E aí o desenrolar da conversa vem aonde estar a Hel e daí por diante. Pessoal, por que a Torá conta que Yaakov levantou a tampa do poço? Who cares? O que me interessa isso? E mais surpreendente de tudo é o que o Rashi diz. O Rashi fala para a gente, olha, uau, que observação. Diz Rashi, tinham muitos pastores, talvez uma dezena. Eles não conseguiam levantar a tampa do poço. Até que chegassem mais pastores e com a força iam conseguir levantar. Yaakov sozinho tirou a tampa maciça de concreto daquele poço. Diz Rashi, o que isso vem nos ensinar? Leodihaha, Shekohogador. Para ensinar para a gente que Yaakov era muito forte. Lição do quê? Que ele ficou forte sem tomar whey? Que ele fez academia? Que ele fazia musculação todos os dias? Aliás, o que é Toráquio do Shao onde cada vírgula é milenar? É eterna. Vem contar para a gente. Em alguns versos que Yaakov entrou o poço. E ele era muito forte. E daí que ele era forte? Que lição eu aprendo daqui? Fazer academia três vezes por semana? Que lição eu aprendo daqui? Olhem só que bomba. Eu acho que tem a lição aqui, pessoal. Fiquei pensando. É o seguinte. Olhem que espetacular. A gente tem aqui algo muito, muito curioso. Yaakov era muito forte. Que espetacular. Porém, o mesmo Yaakov que era muito forte, quando veio o Esav se deparar com ele, Yaakov está escrito vai-irá-me-od. Ele ficou morrendo de medo. Espera aí. Se Yaakov era o mesmo Yaakov? Ele era tão forte. Por que ele não pegou o Esav? Deu um petelé com o Esav e seus quatrocentos homens, falando para ele, Habibi, ou vocês fogem daqui, ou eu vou levantar meu bíceps e derrubar cada um de vocês. Rashi falou uma informação. Leodihahashi corrogador. Yaakov era muito forte. E se isso não bastasse, meus queridos, quando o mesmo Yaakov estava se encontrando com Rahel, alguns, um período depois de levantar a tampa do poço, ele chega para Rahel muito triste, chorando. Yaakov, por que está chorando? Diz Yaakov, olha, eu tenho um problema, Rahel. Sabe que meu pai, meu avô, quando casaram, deram para a esposa, para a fiancée, joias, brinco, colar, anel. Melhor coisa possível. Não é ouro meia boca. Era tudo coisa chique. E eu não tenho nada. Rahel, eu não tenho nada. Mas por que ele não tem nada? Porque Elifaz, filho de Esav, pegou dele tudo. Yaakov entregou tudo para ele. Yaakov não ficou com nada, por uma razão peculiar, que não vem ao caso agora. Peraí, por que que Yaakov, que é o mesmo que era corrogador, que era muito forte, não pegou Elifaz, levantou ele pelo gogó e falou, Habib, vai embora daqui, tchau. Por que que ele deu todo o dinheiro para ele? Por que que esse Yaakov ficou com medo de Esav, se ele era tão forte? Talvez, nossos sábios vêm ensinar para a gente uma mensagem muito importante. Yaakov, ele era muito forte. Mas Yaakov falou o seguinte, eu tenho medo de estragar as minhas midot. Se eu usar minhas midot para carregar tampas e ajudar as pessoas, pastores e pessoas, eu vou estar progredindo com minhas midot. Se eu usar as minhas midot, escutem, meus queridos, com muito carinho, para bater em Esav, para ser violento com Elifaz, quem sabe amanhã se eu não vou virar uma pessoa mais violenta. Yaakov achou que valia a pena entregar sua riqueza para não estragar as suas midot. Yaakov achou que valia a pena ele fazer tefilah para Shem se esconder, para não se deparar cara a cara com Esav, e não tem que usar a sua força de uma forma violenta. Por quê? Porque dissem nossos sábios, mais precisamente, Raviru Hamimir, que as midot da pessoa são como uma granada. Todos nós temos midot. E se a gente não cuidar dela sempre, a melhor granada do mundo, a mais chique do mundo, ela pode ficar dez, vinte, trinta anos calminha, dormente, schlufen, nam, dormindo. É só arrancar a tampa dela que ela explode. O homem mais tzadig do mundo, mais gentil do mundo, mais fofo do mundo, mais hello kitty do mundo, a mulher mais delicada do mundo. Se não cuidar das suas midot, é igual uma granada, ela explode. Ou seja, Yaakov falou, eu estou na dúvida, eu não quero usar minha força para isso, porque talvez, eu vou acabar virando uma pessoa violenta, e vou acabar estragando minhas midot por isso. Olhem só quanto, o mesmo Yaakov, e talvez é isso que a Torah vai ensinar para a gente, Liodi Hachiko Chogadol. E daí? Que ele era forte. O mesmo Yaakov que era forte, cuidou da sua força para usar isso somente para o bem. E mesmo que era legítimo bater em Esav, talvez. Ou bater em Elifaz. Yaakov falou, eu tenho medo com isso de estragar as minhas midot. Algo nada mais, nada menos do que surpreendente. Isso mesmo. As midot da pessoa requerem uma atenção. E por que isso é tão peculiar à nossa geração? Porque eu fiquei pensando bastante, e eu queria compartilhar com vocês o seguinte, um pensamento. A gente nunca esteve tão ocupado como na nossa geração. A gente sempre imaginou que com todos os avanços da tecnologia espetacular e magnífica, que de fato ela sim é. E falar que não é mentira. A gente vive com a tecnologia e a gente precisa dela. Mas eu sempre imaginava que não precisando ir mais para o banco, não precisando mais ir até o correio para mandar uma carta, não precisando fazer uma fila para agendar um visto, quantas horas a gente ganha por dia? Por ano? Dezenas. O homem devia ficar mais livre. Mas a gente fica tão ocupado, que está toda hora olhando para aquela tela, digitando mensagens, trabalho. A gente precisa saber de tudo o que acontece. A gente precisa saber quem vai ficar noivo antes do noivo e a noiva ficarem noivos. Então a gente precisa estar sempre ligado em tudo. Acontece parte do nosso dia-a-dia, parte da nossa geração. Mas acompanhem comigo. E as nossas midotas, onde ficam em tudo isso, meus queridos? Será que quando a gente encontra alguém no elevador, a gente consegue levantar os dois olhos, não um só, os dois, da tela e falar bom dia, olhar para os olhos da pessoa? Será que quando a gente chega em casa, a gente consegue deixar o smartphone? E nós sermos smart também. Porque pessoal, o que adianta ser um dump, um bobo com um smartphone? Precisa ter um dono smart para ter um smartphone. E eu não consigo chegar em casa e olhar para a minha outra metade, para os meus filhos, falando bom dia, como foi teu dia, boa noite. Cadê as midot? É difícil. É difícil. E por isso que o nosso mérito é mil vezes maior. Mas apesar de ser difícil, nós procuramos mitzvot. Mas lembrar que Noach só foi chamado de tzadik uma vez que antes venho noach matzachem. Teve simpatia nos olhos de Hashem. Por quê? Diz a Moshe Feinstein. Ren são midot. Não existe a pessoa ser tzadik, que é o passuk, posterior, se antes passar pelo primeiro passuk, que é matzachem. Ter boas midot. É isso mesmo. Quando nós estamos atrasados, a gente sempre chega cedo. Mas se uma vez chegar atrasado na sinagoga? Estou indo fazer uma mitzvah. E tem alguém chegando há três segundos atrás. E na porta das sinagogas tem duas portas. Se a gente correr para a porta fechar, para a gente não se atrasar mais, e não esperar o vizinho que vem atrás da gente, três ou quatro ou cinco segundos, nós cumprimos mitzvot, mas nós ficamos menos religiosos. Por quê? Porque cadê a minha mida de ser uma pessoa gentil com a pessoa que está atrás de mim? Algo para se pensar. Mas eu estou com pressa. Eu quero pegar aquele minyan. Sim, mas de novo, o minyan é para cumprir uma mitzvah. E tem que, é muito importante rezar com o minyan. Mas talvez a próxima vez, sai meio minuto mais cedo, para se alguém me falar oi no caminho, poder falar um bom dia olhando para os olhos dele. Se alguém chegar na porta do Cris, do Chiu, da sinagoga, eu poder segurar a porta para aquela pessoa. Nós viramos seres praticantes de mitzvot. Mas cadê o eu mais religioso que existe dentro de cada um de nós? É uma pergunta que a gente tem que se fazer de verdade. Eu estou falando comigo mesmo. Meus queridos, caiu o papel fora do lixo. Levando e coloca de volta no lixo. É isso mesmo. Mas eu estou com pressa para fazer uma mitzvah. Espera aí. E cadê o eu mais judeu que existe dentro de cada um de nós? Que a chama espera da gente. Alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp. É isso mesmo. Fiquei pensando bastante. Dá para hoje olhar a mensagem sem a pessoa que mandou o perceber. Sem a flechinha ficar azul. Todo mundo sabe disso. Será que eu olho sem ele saber que eu olhei? Ou eu não posso olhar e dar um ok de volta? Isso são mitot. Ah, mas eu já vi a mensagem. Sim, mas ele te mandou. Ele não sabe se você olhou. Olha. Deixa ele ver que as duas flechinhas do WhatsApp ficaram azul. E manda de volta um ok, um yes, um sim. Qualquer emoji que você quiser. Isso são mitot. Isso mesmo. Quando nós vamos na sinagoga, Yurav está dando madrachá. É isso mesmo. E eu sou uma pessoa muito top. Por exemplo, quando eu digo eu, digo um sujeito. E esse sujeito, eu, ele faz Dafyomi. Ele faz Tehillim diário. Espetacular. Ele faz Mishnabrurá diário. E quando ele faz o Tehillim, Mishnabrurá, Shemikrave Hatargum. São coisas que nós somos mais desenvolvidos de qualquer outra geração. Enquanto o Rabino está falando. Pessoal, cadê as mitot? Como é possível eu estar na sinagoga escutando o Rav lendo o Tehillim? Cadê minhas mitot? Mas eu já sei tudo o que o Rabino vai falar. Rabibi, sem problema. Procura uma sinagoga que tenha o Rabino mais capaz, se é o caso. Não sei se é o caso. Mas falar na frente do Rav, conversar, ler Tehillim, é impossível isso. Cadê nossas mitot? Ah, mas é que eu quero fazer o Dafyomi. Mas, de novo. Primeiro Matzachem Benen Hashem. Depois ele virou um tzadik. Para sermos um tzadik, precisamos primeiro ter mitot. Óbvio que precisa cumprir mitzvot. Deus me livre. Eu sei que tem gente que fala aí, não. A pessoa precisa ser chique, andar com o dedinho de pé. Parler le français. E... Não faz mal o Shabbat. Não faz mal o Cachut. Não faz mal o Brachot. Não faz mal o Tzniut. Deus me livre. Nunca. Mas, junto com as mitzvot, precisamos estar antenados com o radar ligado aonde estão as nossas mitot, que todos nós temos diamantes dentro de cada um de nós. É isso mesmo. E eu acho que, da mesma forma... Eu sei que é um teste grande, mas eu faço questão de falar. Para trabalhar os nossos músculos. Porque todos nós somos tzadikim. E queremos virar mais tzadik ainda. Meus queridos, atenção aqui comigo. Se uma pessoa está falando conosco, tem que parecer que não é normal ficar mexendo no celular. E todo mundo que é da velha guarda lembra disso. Entende isso. E da nova geração também vai entender e vai acreditar na gente. Como que é possível estar falando com não uma pessoa? Não com um presidente. Não com um banqueiro. Com o maior banqueiro do mundo. Com o maior presidente do mundo. A Kaduj Baruhu. Mexendo no celular. Eu, desde que a gente começou esse período. Eu, Blineder, já faz alguns meses que eu posso sair da minha casa e ir para a sinagoga e voltar para a minha casa. Não estou indo direto do trabalho para a sinagoga. Meus queridos, experiência única. Quem quer ser mais feliz ainda, faz um teste. Não leva o celular para a sinagoga. É outra coisa. Não existe tremer o bolso. Não existe tocar o celular. A única coisa que pode tremer é nosso coração na hora da tefilar. A única coisa que pode tocar é nosso coração na hora da tefilar. É outra coisa. Não existe, no meio da Hazará, estar digitando. Tem que ser algo que é estranho para nós. Não podemos nos acostumar. Não existe isso. Pessoal, a gente vai rezar com o Minyan. Tzadik, acorda cedo, estaciona o carro, vai e volta. E usa o celular. Não combina. Não existe entrar numa reunião com uma pessoa importante de investimento. Uma fusão importante para a empresa. Vou usar o celular no meio. Estou falando com a pessoa. Todo mundo entende isso. Eu sei que é difícil e é um teste. Mas por isso, talvez, Noar vai ensinar para a gente. Uau! Primeiro tem que ser uma pessoa. Junto com isso, logo depois, o trampolim vem as mitzvot. Temos que ficar antenados com as nossas mitzvot. Impossível. Eu lembro que a nossa fase final do Shur, nos últimos três minutos, eu queria contar para vocês. Eu estudei alguns anos em Baltimore, em Shiva, near Israel. E, na minha época, o Roche Shiva se chamava Rav Ruderman. Ele era genro, desculpa, do Rav Ruderman. O Roche Shiva, na minha época, se chamava Rav Weinberg. Rav Weinberg, Roche Shiva, e o fundador da Yeshiva de Baltimore, um Roche Shiva antes era Rav Ruderman. O Roche Shiva de Baltimore contou, da minha época, Rav Weinberg, Zichron Libraha, o seguinte. Quando ele pegava um táxi, antigamente não tinha Uber, era só táxi. Quando ele pegava um táxi, às vezes a corrida dava 12 dólares, ele dava 16 dólares para o taxista. Uma vez um aluno perguntou pra ele, Rav, o senhor podia dar 13 dólares, não 16. A gorjeta, o tip, é 1 dólar. Disse Rav Weinberg o seguinte. Olha, todo mundo sabe que eu sou o Roche Shiva aqui. Que eu sou o genro do fundador dessa Yeshiva aqui, Rav Ruderman, Zichron Libraha. Eles esperam de mim se comportar diferente. Se todo mundo dá 13 dólares, eu preciso dar 15 ou 16, pelo menos. Porque ele sabe, ele não sabe, o taxista é o que é um Roche Shiva. Mas ele sabe que é alguém mais distinguido aqui dentro. E se todo mundo dá 1 dólar de gorjeta, eu preciso dar 3 ou 4. Pessoal, todos nós que cumprimos o Shabbat, todos nós que vamos na sinagoga, mais ainda antenados, a gente precisa falar, alguém tem que andar do nosso lado e falar, uau, olha que show de pessoa esse homem é. Olha que show essa senhora é de delicadeza, de bom dia, de sorriso, de segurar a porta para o outro. É isso que fica junto com as Midot. E meus queridos, gostaria de terminar com vocês com muito mais do que uma história. É uma história que eu nunca escutei Rav Chaim Kanievski contar histórias. Fora essas duas pequenas histórias em tempo, mas em mensagem são grandes e gigantes. E com isso nós terminamos. É o seguinte... Midot... Antes da história, me desculpem. Um exemplo muito importante. É quando a gente passa na sinagoga, passa no nosso prédio, é falar oi pro porteiro. Bom dia, corintiano! Eu sempre falava bom dia, corintiano, uma vez. O porteiro ficou ofendido. Eu sempre pensei que ser corintiano era um elogio. Tudo bem. Então eu não falo mais bom dia, corintiano. Mas bom dia! Boa tarde! Pessoal, o porteiro da sinagoga tem que falar pra gente, olha, trabalhar na sinagoga, trabalhar num prédio é outra coisa. Porque aqui todo mundo me cumprimenta e no prédio, às vezes, sem querer, não me cumprimentam. Um ioudi não pode ser que ele passe em algum lugar e não fala bom dia. Quando ele vai perguntar uma pergunta pro Rav, não existe perguntar direto. É primeiro bom dia, boa tarde, pra depois fazer a pergunta. Isso são midot. E agora, de fato, eu concluo com vocês, história magna que o próprio Efraim Karinevski contou. Nunca escutei esse grande homem escutar histórias. Uma vez, Dayan Duner, o grande Dayan de Londres, tinha uma pergunta sobre se algum caso peculiar era chamado vingança ou não. A Torá nos proíbe sermos vingativos. Dayan Duner falou, eu não sei a resposta. E falou, olha, eu estou indo a semana que vem pra Israel e vou me encontrar com o Efraim Karinevski e vou perguntar a pergunta pra ele. Levou a questão e perguntou se isso era chamado nekamah, ser vingativo. Uma questão. O Efraim Karinevski falou, vou te contar uma história. O Efraim Karinevski vira pra Dayan Duner e diz a seguinte história. História verdadeira. Obviamente, saindo da boca do Efraim Karinevski, no question. Um senhor, vamos chamar ele de Itzhak. Ele, saindo da sinagoga, um senhor de idade, dificuldade de andar, ele sai da sinagoga e vê um jovem saindo da sinagoga. Ele fala pra esse jovem, olha, tá muito frio, você pode me dar uma carona? Esse jovem fala, eu estou com muita pressa, desculpa. Esse senhor Itzhak fala, por favor, pra mim é muito difícil andar uma caroninha. Esse jovem diz, onde o senhor vai? Ele fala, Itzhak, o senhor de idade, fala, eu vou pra tal lugar. O jovem fala, eu vou lá perto, eu posso te levar. Ele começa a dirigir, chega lá perto, algumas esquinas antes de chegar, o jovem deixa o senhor Itzhak. O senhor Itzhak fala, você vai me deixar aqui? Ainda faltam três esquinas pro meu destino. Esse jovem diz, olha, eu estou vindo até aqui, aqui é o meu destino, eu estou com pressa, por favor, o senhor desça. Itzhak, o senhor de idade, mais uma vez diz, mas por favor, é difícil pra mim andar. O jovem fala, meu querido, eu já trouxe o senhor até aqui, que aqui é o meu destino, e eu não vou dar uma volta pra te levar, me agradece, por favor, desça do carro. Século XXI, tá todo mundo tão ocupado. Itzhak desce e com dificuldade ande aquelas três esquinas dessa sua casa. Três esquinas, palavras do Rav Haim Kanievski. Três esquinas, não trinta. Tchau, salamat. Meses depois, ai, 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 meses depois, Itzhak, aquele senhor de idade, se encontra no Lechaim. Ou pros Ashkenazim no Wort. Ou, pra quem não é Ashkenazi e não conhece, nem Sfaradim, nem Lechaim, no noivado da sua neta. Sua neta ficou noiva e ela vai apresentar um noivo pro seu avô Itzhak. Itzhak conhece os pais do noivo, fica muito feliz, dá um abraço neles, Mabruk, Mazaltov, vê a neta, um beijo e, de repente, ele vai conhecer o noivo, vai casar com a neta dele. Ele olha e fica branco. Todo mundo fala que aconteceu, avô, tá tudo bem? Itzhak fica branco, começa a conversar e, meus queridos, naquela mesma noite o noivado foi cancelado. Diz Avraim Kanievski, pra Dayan Duner, por quê? Porque o noivo era Itzhak. Aquele homem que não estendeu três esquinas pra dar carona. O noivo era aquele jovem, melhor dizendo, me desculpem, que não quis dar carona para aquele senhor de idade que era o avô da noiva Itzhak. Diz Avraim Kanievski, ele não conseguiu trabalhar suas midotas e dar mais uma volta no quarteirão. A única volta pra estender, pra ajudar aquele senhor de idade. E perdeu o Shidur para sempre. E disse Avraim Kanievski, olha, vingança é difícil, tem que trabalhar as midot. Avraim Kanievski falou pro Dayan Duner, me permita, eu vou contar mais uma história. E com essa história curta nós terminamos o Shur, meus queridos. Avraim Kanievski, que não é de contar histórias, são as duas únicas histórias que eu escutei desse grande homem. Que ele contou pra outros. Avraim Kanievski conta pra Dayan Duner, olha, tinha dois noivos. Estavam quase ficando noivos. Shlomo e sua fiancée Sarah. Eles estavam indo e Shlomo queria conhecer o futuro sogro, ele ia ficar noivo. Outra história, outras pessoas. Só que era uma história um pouquinho peculiar, porque o pai da noiva, ou o futuro possível sogro, estava no hospital. Ele entra no hospital, fala oi, e por qualquer razão que ninguém sabe, o pai da noiva não gostou do genro. Sexto sentido, e falou de uma forma delicada, depois dele sair, falou, olha, Shlomo, minha querida Sarah, não serve pra você. E o noivado foi terminado. Mas Shlomo viu um Yodi na cama, que mesmo que ele não ia mais casar com ela, voltou duas semanas depois e falou, olha, eu sei que o senhor terminou o nosso noivado, não vou perguntar por quê, o senhor é o pai da menina, eu entendo perfeitamente. Eu só vim falar pro senhor uma coisa, eu não tenho nenhum ressentimento contra o senhor e eu queria desejar ao senhor, ele foi a Shlomo, que o senhor tenha cura. Foi embora. Pessoal, diz Rav Haim Kanievski, o sogro voltou atrás e falou, uau, eu queria pedir desculpas, Sarah, minha filha, e por favor, pede pra Shlomo vir me visitar de novo, mas essa vez já como seu noivo. Porque se ele veio depois de eu ter cancelado o Shidur, vir me visitar e me contar que ele não tem nenhum sentimento, uma pessoa de Midot assim, é ele que eu quero de Genro. Zerav Haim Kanievski, às vezes Midot ruins perdem a nossa metade, e às vezes Midot boas nos faz ganhar a nossa outra metade. Queridos, ter Midot boas é indispensável pra termos mitzvot boas. Que Bezat Hashem, a Kadush Baruch Hu possa falar sobre cada um de nós, que cada um de nós, Matzachen Bnei Hashem. Fomos simpáticos pra Hashem, porque nós cuidamos das nossas Midot. E junto com isso que possamos ser tzadikim também, cumprir as nossas mitzvot. Que Bezat Hashem a gente possa sair daqui ainda melhor do que nós já entramos. Muito boa noite a todos. Que tenham uma semana espetacular. Shabbat shalom. E tis kule shanim rabot, nãimot v'tovot a todos. Boa noite. Shabbat shalom.